É verdade? Mas eu vou precisar da sua ajuda hoje. Por isso vou perdoar essa sua arrogância. É a caboma. Pois não. Oi, Shenlong. Será que poderia falar pra gente onde está a última super esfera do dragão do universo 6? Não consigo. Não consegue? Entendo. Então esse é o limite do poder das esferas do dragão da terra. Não é mesmo, querida Bulma? Ah, eu acho que então não vai ser fácil. É, tá bom. Vamos voltar pro plano e fazer o super radar do dragão, vai. Ah, Fisa, você não serve pra nada mesmo. Mil perdoas. Algum outro desejo? Vá pra casa. Esse é o meu desejo, Shenlong. Peraí, 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 peraí. Aquele morango que você roubou era meu morango. Você é o mentiroso. Quantos você comeu? Eu comi três. Pois eu só comi dois. Nada disso. Você já comeu quatro morangos. Tinha um total de oito morangos. Eu já contabilizei. E qual é o problema? Eu sou uma divindade. O que é que vocês estão fazendo aqui, hein? Oi, tudo bem? Como vai, Sr. Bills? O Sr. UIS tá só treinando a gente. O UIS trouxe vocês? Aposto que vocês o subornaram com alguma coisa muito gostosa, não é? Com certeza. Por que você quer tanto ficar mais forte? Por acaso não está de olho grande no posto de destruidores, tá? Não, é claro que não. Eu apenas quero ficar mais forte. Só isso. E eu não quero ficar atrás desse idiota. Só isso. Vocês dois não se dão bem, não é mesmo? Que coisa louca. Se os dois trabalhassem juntos, tenho certeza de que dariam conta até mesmo do Sr. Bills. Como assim virar a página? E por que eu faria uma coisa dessas? Eu só sigo a justiça dos deuses, mestre Goas. A justiça que extermina todo o mal. Não, Zamas. Estou surpreso de terem descoberto todo o meu plano apenas pela minha tentativa de matar Goas. E isso foi ridiculamente fácil. A gente foi para o futuro e viu tudo. O que você disse para o futuro? É isso mesmo. Por sua causa, as cidades estão destruídas e muitas pessoas foram mortas também. Eu entendi. Então, nesse caso, meu sonho se tornou realidade. Já que é assim, eu não posso permitir de jeito nenhum que eu caia aqui. Não vá se empolgando, Zamasu. Hawkeye. Eu sou um novo 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 E aí